Vou tentar aqui fazer um live code, se der tudo errado, mas beleza. Eu vim falar um pouquinho sobre Kotlin. Kotlin é uma linguagem de programação... Aliás, desculpa, eu vou introduzir aqui primeiro. Bom, antes de mais nada, eu me chamo Wellington Costa. Estou no mercado há uns quatro anos já. Eu estou fazendo o meu mestrado em ciências da computação na UES. Estou vindo lá do Ceará para cá, bem pertinho. E bem quente, por sinal. Adoro programar, é uma das coisas que eu gosto de fazer desde quando eu era moleque. Adoro open source, tenho alguns projetos open source lá, algumas bibliotecas, contribuo com outras. Adoro compartilhar conhecimento também, já palestrei alguns eventos locais lá no Ceará, e outras cidades. Tive a oportunidade de vir aqui para o Fizzle. Está aí meu GitHub, quem quiser dar uma olhada lá nos projetos que eu tenho, tiver a curiosidade de olhar. O meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato comigo. E é isso. Sei, nas minhas horas vagas, eu gosto de tocar guitarra e jogar CSGO também. E vamos lá. O que é o Kotlin, afinal? A gente tem escutado bastante falar sobre o Kotlin. Kotlin, Kotlin, Kotlin. Isso aqui, Android, Kotlin. Bom, o Kotlin é uma linguagem de programação que nasceu com o objetivo de ser concisa. No safety, diferente do Java, que existe o famigerado no pointer exception. Sem xingamentos. Ela é orientada a objetos e também implementa alguns conceitos de programação funcional. O Kotlin é desenvolvido e mantido pela JetBrains. Mas existe alguns times, existe um time, na verdade, ou alguns, não sei, de desenvolvimento do Kotlin dentro da Google. Até porque a Google financia o projeto do Kotlin também, porque é de interesse dela. E o Kotlin também, por ele ser open source, aberto para a comunidade, está lá no GitHub, código fonte. Existe um processo de evolução e melhorias do Kotlin, onde você basicamente submete uma issue, ela é analisada, aprovada ou não, e aí a linguagem é mantida, além da JetBrains e da Google, a comunidade também influencia no desenvolvimento dela. E ela é compilada para a JVM, ela também é interoperável com o Java, então o código que você escreve com o Kotlin você consegue chamar no Java. E código Java você consegue chamar no Kotlin também, tranquilamente. Então, você está criando um projeto Kotlin hoje, você consegue utilizar bibliotecas que foram escritas em Java, por exemplo. O Kotlin nasceu para rodar na JVM, mas com o passar do tempo, eles viram que poderia alcançar outros propósitos. E aí, hoje em dia, você consegue escrever o código Kotlin e compilar ele para JavaScript, por exemplo. O bacana é que, se você está desenvolvendo uma aplicação full stack, uma aplicação web que tem um web API e um web app, em vez de você escrever o front-end com JavaScript, usando um React, um Vue, um Angular, alguma coisa desse tipo, com o JavaScript, S6, S7, sei lá, você consegue escrever tudo com Kotlin e o compilador do Kotlin para JavaScript ele gera um JavaScript compatível com os browsers. Ele gera um S5, por exemplo. E você consegue escrever a sua web API com Kotlin também. O Spring Project, por exemplo, ele já dá suporte a você criar um projeto novo. O Spring Initializer lá tem a opçãozinha de você criar o seu projeto para ser escrito com Kotlin, com Groove e também com Java. E o Kotlin também, de um tempo para cá, tem sido trabalhado uma terceira vertente dele, que é para você compilar código Kotlin para a plataforma nativa. Ah, vou escrever um código Kotlin e eu quero compilar ele para rodar no Windows. E aí tem uma LLVM lá, que é uma Lightweight Virtual Machine, que eles estão desenvolvendo. Inclusive já tem uma versão estável para você testar, mas suporta algumas plataformas. Você consegue compilar para Windows, para Linux, para Mac e para iOS. Para Android também, obviamente. E o Kotlin também tem sido, no Stack Overflow, para ser mais exato, a última vez que eu vi a segunda linguagem mais amada de 2018. Não é à toa que existem diversas conferências pelo mundo falando sobre Kotlin, além da Kotlin Conf, que vai acontecer agora nos próximos meses. E além do mais, o Kotlin, ele agora também é uma linguagem oficial para desenvolver para Android. Então você pode estartar o seu projeto Android hoje escrevendo tudo em Kotlin. Inclusive, até o seu layout que você escreveu em XML, por exemplo. Existe uma biblioteca que é desenvolvida pela JetBrains e pela Google também, que se chama Anko. E essa biblioteca, através de uma DSL que ela expõe, você consegue escrever os seus layouts que eram inscritos em XML em Kotlin. Um grande benefício disso, só abrindo um parênteses, é que com o Anko, você tem uma velocidade na renderização do seu layout de 400 a 600%. Porque o XML é interpretado em tempo de execução. Então o Android pega aquele teu XML, faz um par, monta a árvore de objetos, tudo isso em execução. O Anko não, ele já faz tudo pré-compilado, só para ser instanciado quando o aplicativo for executado. Então o Anko tem sido uma alternativa mais eficaz ao XML. E muitas empresas como o Nubank, por exemplo, têm utilizado o Anko bastante. Bom, tem outro slide sobre o restante da agenda, mas basicamente o que eu pretendo falar, se eu conseguir falar tudo. Primeiro eu vou falar sobre Data Classes, que é a funcionabilidade mais legal do Kotlin. Por ser uma coisa muito corriqueira no dia a dia da gente, de criar classes que representam dados. Depois eu vou falar um pouco sobre declaração de propriedades. E aí tem o famoso var e val, que aí entra um pouco de mutabilidade. Vou falar sobre Lays Inicialization, Late Inicialization e os New Labels. Como eu falei anteriormente, o Kotlin por ser New Safety, você só consegue um Monopointer Exceptions se você dizer para a linguagem que você quer que aquela propriedade seja nula, por exemplo. Depois eu vou tentar falar um pouco sobre Functions, como declarar uma função e como chamar ela. os parâmetros default, o que é uma função de alta ordem, Lambda Expressions e funções anônimas, funções inline, extension functions, que também é outra coisa muito legal do Kotlin, que para quem já trabalhou em C Sharp, deve saber como é que funciona. E em Fixed Notation, que é outra coisa bem legal do Kotlin, que traz um pouco da programação funcional também. Depois eu vou falar um pouco sobre expressões corriqueiras do Kotlin, como você declarar coisas em top level para você declarar uma função sem precisar estar dentro de uma classe, por exemplo. Interpolação de string, que no Java a gente faz ou por Java por string format ou por concatenação mesmo. Como você melhorar os seus returns no seu código Kotlin, como você criar um laço for, um switch, e o Elvis Operator, que é um negócio bem legal que o Kotlin trouxe também, que você deixa o código um pouco mais limpo. Por fim, vou falar um pouco sobre a interoperabilidade com Java. Você chamar um código Java, um código Kotlin no Java e chamar um código Java no Kotlin. E no final, se der tempo, vou fazer uma introdução bem rápida sobre o que é que o Kotlin traz para a gente para lidar com programação assíncrona, que é o corrotinas. corrotinas. Bom, vamos lá, começar aqui o live coding. Vai ficar um pouco complicado de escrever e falar no microfone aqui, mas eu vou tentar fazer o máximo que eu puder. e aí o o e o o o o . Vou mudar aqui a ponte para branco Para ficar mais fácil Dá para ver de boa, né? Pronto Vamos lá Vocês conseguem me ouvir falando assim? Dá para ver? Ah, tá bom Bom, vamos lá É comum a gente criar classes de dados no nosso projeto Para representar uma tabela no banco de dados Ou para representar uma estrutura de dados que faz parte do negócio da nossa aplicação, por exemplo E aqui eu criei uma definição bem simples de uma classe Person Essa classe tem três propriedades Propriedade Name E-mail E fone Telefone da pessoa E aí eu tenho aqui um construtor Que recebe os três parâmetros Um construtor com todos os argumentos E aqui embaixo eu tenho os métodos get set Trivial Todo mundo já deve ter feito algo parecido Pelo menos uma vez programando em Java E o problema disso daí E o problema disso daí Em termos de código Em termos de velocidade de desenvolvimento É que por mais que as ferramentas, as IDEs Gerem esses get sets para nós, os construtores Querendo ou não, a gente acaba escrevendo isso Em algum momento a gente acaba escrevendo Ou tendo que modificar um get set Alguma coisa desse tipo Sem falar que muitas vezes É necessário você escrever o método equals O método hashcode O método toString Para você ter uma característica mais forte Do que aquele teu objeto está representando Para você conseguir distinguir de fato Um objeto do outro E aí você acaba tendo que escrever isso mesmo Por outro lado, no Kotlin A gente consegue fazer isso daqui Numa linha só Eu vou escrever para vocês aqui Melhor, eu vou dar um ctrl-c e ctrl-v aqui Olha aí que massa Você escreveu uma classe Person com os mesmos atributos Só que eu não preciso de ter um get set Um construtor com todos os parâmetros explícitos A sintaxe do Kotlin Pode parecer um pouco estranho no começo Onde você inverte ali A declaração do nome, do atributo Com o tipo No Java você põe o tipo O nome do atributo E essa interrogaçãozinha aqui Eu vou falar mais na frente É justamente a questão do null label Mas eu posso tirar isso daqui Não é obrigado dizer que Todas as minhas propriedades são nulas Isso vai forçar com que Quando você for instanciar esse cara Você vai ter que passar um valor Válido para ele Ao invés de passar um nulo E aí vamos instanciar essa classe aqui E vamos utilizar ela E aí vamos instanciar essa classe aqui Bom, eu criei um método main aqui no Kotlin. Notem que não precisei criar uma classe para criar o meu método main. Eu posso fazer tudo dentro de um arquivo só. Que é o que eu tinha falado lá do top level. Basicamente é isso. E aí eu vou rodar esse código aqui para ver o que é que dá. Se não der nenhum erro, né? Vamos lá. Compilando. Build. Opa, aqui. Beleza. Ah, eu esqueci de dar o println. Legal. Imprimi aqui o meu person. Detalhe que no Kotlin eu não sou obrigado a usar ponto e vírgula. É opcional. Então se você esquecer um ponto e vírgula no final do código, ele não vai dar erro de compilação não. Vamos lá, compilar de novo. Bom, ele imprimiu aqui person, arroba, o hashcode do meu objeto em memória, né? Por quê? Porque o class no Kotlin é a mesma coisa que você criar esse public class no Java sem escrever o seu toString. E aí no Kotlin existe uma palavra reservada que se chama data. O que é que esse data quer dizer para mim? Eu estou informando para o compilador do Kotlin que essa classe é uma classe de dados. Por classe de dados, entenda-se. Ela é uma classe que os seus atributos automaticamente vai ser gerado o toString, o equals e o hashcode para a JVM. Então eu não precisaria escrever isso. Basta eu utilizar a palavra reservada data do Kotlin, que ele quando gerar o bytecode já vai gerar tudo isso para mim. Então vamos rodar aqui de novo para ver o que ele vai printar aqui no console. Olha lá. Como ele já implementou o toString, o toString dele é basicamente isso. O nome da classe, entre parênteses, o nome da propriedade e o valor dela separado por vírgula. E aí eu vou tirar aqui o data de novo para exemplificar a questão do equals e do hashcode. Vou criar aqui uma outra instância da classe Person com as mesmas propriedades. Um ctrl-c, um ctrl-v. Eu vou printar as duas aqui. Observe que agora a minha classe é uma classe normal, ela não é uma classe de dados. Eu vou compilar aqui. Vou executar e ver o que ele vai printar. Pronto. Ele printou aqui dois objetos diferentes em memória, assim como no Java, assim como em outras linguagens. Então dois objetos diferentes, apesar de eles terem o mesmo valor. E como a comparação aqui no class, assim como no Java, se você não sobrescrever o equals, ele vai comparar as referências. E em memória, essas referências aqui são diferentes, como mostra aqui o log. Agora eu vou pôr o data de novo e vou rodar esse mesmo código. O que ele vai dizer aqui agora? Olha lá. Printou, os dois objetos são idênticos em termos de atributos e os dois são iguais. Porque aqui na comparação do data, ele já implementa o equals varrendo cada atributo e verificando se as propriedades são iguais. Ele não simplesmente compara só a referência. Então basicamente, data class no Kotlin é isso. Você precisa representar alguma coisa do mundo real, por exemplo, uma classe carro, uma classe pessoa, uma classe computador, seja lá o que for. Se você precisa representar ela em forma de dados e você precisa ter essa questão de verificar se as duas são iguais em termos de valores, em termos de atributos, você pode usar o data class. Basicamente isso sobre o data class. Agora eu vou falar aqui um pouco sobre propriedades. Vou criar aqui uma, vou criar a mesma classe, classe person. Vou falar um pouco mais detalhado sobre as propriedades que ela tem. Vou copiar aqui. Eu copiei aqui a mesma classe, estou dizendo que ela é madeira, classe, tudo mais. No Kotlin, existe um conceito de mutabilidade que vem lá da programação funcional. Que é basicamente, prega que o seu estado não muda, ele evolui. Por mudar, quer dizer que a referência é a mesma. É só os valores que vão evoluindo com o decorrer da execução da aplicação, por exemplo. Então, no Kotlin você consegue criar propriedades imutáveis ou mutáveis. No Java, você faria isso com o modificador final. Você cria um atributo dentro de uma classe. Com o modificador final, você está dizendo que quando ele for atribuído, ele não pode mais ser mudado. Você não pode mais mudar o valor dele. E aqui no Kotlin você faz isso. A palavra reservada var, ela quer dizer que aquilo é uma variável. Você pode mudar o valor dela quando você precisar. Por outro lado, você pode usar o val para sinalizar para o Kotlin que esse cara aqui, quando ele for atribuído, no caso aqui você está dizendo no próprio construtor que ele tem essas propriedades. E essas propriedades aqui declaradas no construtor, elas também são atributos da própria classe. Elas também são membros da própria classe. Então, quando você usa o val, você diz para o Kotlin o seguinte. Esse meu membro aqui, esse meu atributo, ele não pode ser mudado depois que ele receber um primeiro valor. Então, se alguém tentar fazer um set, alguma coisa nesse cara aqui, não vai poder. Basicamente, para você criar valores imutáveis no Kotlin, é você usar a palavra val. Vou criar aqui um método main só para exemplificar. Então, vamos lá. Assim como no outro exemplo, eu criei um valor do tipo pessoa. E aí, se eu tentar fazer isso daqui, ele já vai reclamar aqui. Val não pode ser reassociado. Então, o compilador já me disse que eu não posso reatribuir um cara que é um val. E se eu tentar fazer também person.name, recebe alguma coisa, ele também não vai deixar. Ele dá um erro de compilação aqui. Diz que o val não pode ser associado. Então, se eu tentar executar esse cara, ele vai reclamar aqui no output. Vai dizer que o val não pode ser reassociado. Eu não posso adicionar um novo valor nele após ele já ter sido referenciado. Por outro lado, eu posso dizer que uma propriedade da minha classe, por exemplo, ela pode ser inicializada de forma preguiçosa. Digamos assim, o que é isso? Digamos que quando eu criei aqui a minha variável, eu não disse um valor inicial para ela. Então, se eu usar o LaseInitialization... É, mas aqui deve ser... Vamos lá. Bom, a sintaxe é mais ou menos isso. Não estou conseguindo entender porque ele está reclamando aqui. Mas o que é que vai acontecer aqui, quando isso aqui for executado? Se não estivesse reclamando aqui o compilador. Quando eu chamar essa classe person, se eu não passasse nem um valor default para name, ele automaticamente iria associar esse valor aqui, o Ellington, para essa variável. Eu não precisaria inicializar um valor padrão para ela. Basicamente, a inicialização preguiçosa é isso. Eu, particularmente, não vejo nenhuma novidade. Até onde eu utilizei, nunca precisei fazer isso. Talvez se você trabalha com injeção de dependência, alguma coisa desse tipo, você pode dizer que uma dependência não foi encontrada. Então, eu inicializo essa dependência com um valor default. E o new label... Aliás, tem um late initialization, né? O late initialization... Vou remover aqui o class. O late initialization, eu digo para o compilador o seguinte. Eu quero que essa minha propriedade seja inicializada, mas ela não é nula de maneira alguma. Ela pode até ser nula se eu explicitar. Mas, se eu não explicitar, eu, obrigatoriamente, preciso inicializar ela com um valor em algum momento, antes dela ser acessada. Se eu não fizer isso, vai dar um erro lá durante a execução. Então, para eu fazer isso, eu uso a palavra reservada late initialization.var. Só que ele está reclamando aqui que eu estou no construtor primário, então eu não posso fazer isso. O que é que aconteceu aqui agora? O que é que aconteceu aqui? Como eu estava no construtor primário, que eu declaro entre parênteses, o construtor primário, ele não pode ter late initialization e nem o lazy. E para isso, eu tenho que declarar as propriedades como propriedade da própria classe mesmo, e não sendo propriedade de construtor. E aí, o que é que o late init quer dizer? Ele quer dizer que, quando eu for usar essa propriedade aqui, a propriedade name, por exemplo, e ela não pode ser val, porque ela vai ter que ser associada em algum momento, e o compilador não sabe ainda, eu estou sinalizando para o compilador que, essa propriedade aqui, ela não tem um valor ainda. Beleza, não tem ainda. Mas, em algum momento, eu vou inicializar ela. Não se preocupe com isso. Caso eu não inicializar essa propriedade em nenhum momento, quando eu tentar acessar ela, ou quando eu compilar, o compilador vai reclamar. Tu disse que a propriedade ia ser inicializada, mas não foi. E aí? Tem que se decidir. Então, vamos tentar aqui usar esse cara. Assim, detalhe. Como eu marquei aqui como val, ele está dizendo que eu não posso reatribuir. Então, eu vou só marcar aqui para var, para ficar tudo funcionando aqui de boa, para a gente associar um valor padrão. E aí, você pode, se você quiser, já aproveitando aqui o momento, você pode dizer que uma determinada propriedade, ela tem um valor padrão. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que é branco. Eu poderia dizer que era nulo, mas eu não quero que aconteça no pointer exceptions no meu projeto. Pronto. Eu vou dar um print aqui. Vamos rodar aqui. Basicamente, foi o que eu fiz. Instanciei uma variável, um valor do tipo person, inicializei as variáveis aqui e printei elas. Essa minha variável aqui, o name, ele está como lateNit. Então, se eu tirar isso aqui, quando eu tentar rodar, ele vai dar uma reclamada aqui. Olha lá. A propriedade acessada não foi inicializada. Aí ele diz, lateNitted property name has not been initialized. O que ele está dizendo aqui? Detalhe é que isso acontece na execução já. Ele passa despercebido na compilação, porque eu disse que eu ia inicializar ela, marquei com lateNit. Só que ele não sabe na compilação onde é que eu inicializei esse cara. Então, ele não tem como saber. Só vai saber na execução. E aí, se eu marcar ela com lateNit e não inicializar, ele vai dar esse problema aqui. Agora, se eu voltar de novo, ele vai executar tudo de boa. Tranquilo. Agora, vamos ver a questão dos null labels. Null label é você explicitar para uma variável que ela pode ser nula, ela pode receber um valor nulo. No Kotlin, por padrão, nada recebe nulo. Se eu tentar fazer isso daqui, ele vai reclamar. Nulo não pode ser associado a um não nulo tipo. A um tipo não nulo. Então, para eu fazer isso, eu teria que colocar um optional aqui. uma interrogação no Kotlin. Porque essa interrogação quer dizer que, para quem programa em C Sharp, isso aqui também é familiar. Essa interrogação quer dizer que essa propriedade, ela pode ser nula. Ela pode receber um valor nulo. Então, se eu rodar esse negócio aqui, vou comentar aqui o e-mail, por exemplo. Ele deve me printar nulo. Printou aqui o nulo. Se por um acaso eu tentasse acessar esse e-mail aqui, sem ter atribuído ele, fora do println. Porque o println passa nulo para nulo o texto. Mas se eu tentasse acessar esse cara aqui, em algum momento, sei lá, vou fazer aqui, person.email. Or empty. Melhor. Vamos ver outro método aqui. Vamos ver se ele é igual a... Isso aqui. Vamos ver o que ele vai printar aqui no console. Não reclamou. Pelo menos ele... Porque no caso do equals aqui, como o nulo vira um texto, então ele está só comparando. Se o texto nulo é igual a esse cara aqui. Mas se eu tivesse um método que acessasse esse person.email, fizesse alguma operação com ele, alguma coisa desse tipo, e envolvesse pegar a referência do objeto, aí ele iria dar uma no pointer exception. Basicamente, o null label é você forçar um cara a ser nulo. Mas, como todo bom programador no Kotlin, a gente não quer isso. A gente não quer que o nosso projeto esteja no pointer exception. Senão a gente voltaria para o Java. Sem... Só é uma piada mesmo. Beleza. Vamos para... para functions agora. Estou achando que o tempo não vai dar para falar tudo, não. Mas, vamos lá. O que é uma função no Kotlin? Uma função é como se fosse um método no Java. É uma função que ela recebe parâmetros, retorna um valor, dado o seu processamento, ou retorna nada. Ou ela pode também ter nenhum parâmetro, por exemplo. Então, a sintaxe de uma função, ela se inicia pela palavra reservada fun, de function. E aí você dá um nome para ela, sei lá. Dá um nome qualquer aqui. E aí você inicializa ela com... Você marca ela com os parênteses e as chaves. Essa aqui é uma função. O valor de retorno, se você não quer retornar nada, você não precisa explicitar. Mas, se você quiser retornar alguma coisa, você põe dois pontinhos e o tipo do retorno. Vamos aqui retornar um string, por exemplo. Eu estou dizendo que essa minha função retorna um string. Então, eu vou dar um return. Return low word. Pronto. Vou criar minha função main aqui só para chamar essa função. Declarei minha função. E agora eu estou chamando ela. Agora vamos executar esse método main aqui para ver o que ele vai me printar no console. Ah, legal. Esqueci de dar o hello e esqueci de dar o print ali. Pronto. Imprimiu esse hello word aqui que eu retornei na minha função hello. No Kotlin, assim como no JavaScript S6, por exemplo, você consegue criar funções anônimas. O que são funções anônimas? São funções onde você não precisa explicitar tudo. Digamos assim. Você basicamente só precisa ter um nome para ela. No caso do Kotlin aqui. No JavaScript, nem o nome você precisa dar ela. E aí como é que a gente cria uma função anônima aqui no Kotlin, por exemplo? Vou criar uma outra função chamada sun. Ela recebe dois valores. Eu vou criar aqui uma do tipo int e b. Na verdade é só int, não é intg não. intg é no java. e essa minha função ela retorna int. Trivial. E aí... Ah, esqueci de dar um nome aqui para ela. E aí eu vou dizer o seguinte. Só com uma mão. Estou dizendo que essa minha função recebe dois parâmetros do tipo inteiro e o nome dela é sun. Obviamente ela vai fazer uma soma. turn a mais b. Beleza. Trivial também. Dar um println aqui. Tranquilo. Vamos executar aqui agora. Imprimiu três, né? Um mais dois, três. Beleza. Como é que eu como é que eu digo que essa função sun aqui ela pode ser anônima ela pode ser mais limpa, digamos assim. Eu posso omitir aqui os bracelets posso tirar o return posso omitir também o tipo do retorno e simplesmente fazer isso aqui. Morreu. Aqui tem o mesmo comportamento do que da outra forma. do que eu explicitar o tipo de retorno é abrir os bracelets e fazer e usar a palavra reservada return para retornar essa expressão aqui. Aqui surge o mesmo efeito. Quando eu ponho o igual o compilador sabe o seguinte que o retorno desse A mais B por eles serem inteiros vai ser um inteiro também. Estou fazendo uma soma. E quando eu uso o igual também eu já estou dizendo que quero retornar o resultado dessa operação aqui dessa soma. Então se eu executar vai dar a mesma coisa. 3 também. É trivial. Agora na programação funcional existe um conceito de high order functions que são funções de primeira ordem. Existem funções de primeira ordem funções de alta ordem e funções de primeira classe. No Kotlin você tem funções de alta ordem. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que funções podem ser podem retornar funções ou elas podem receber funções como parâmetros. Vou fazer aqui um outro exemplo de uma função que recebe uma outra função como parâmetro. Vou fazer um exemplo bem simples aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que foi que eu fiz aqui? Eu só fiz um exemplo de criar uma função que recebe uma outra função como parâmetro. Ela recebe um inteiro x e recebe uma função onde essa função ela espera um tipo inteiro e retorna um tipo inteiro. Basicamente ela recebe e retorna o mesmo valor. E o que foi que eu fiz? Eu fiz x o valor que eu estou passando mais func recebendo 5. E aí aqui eu chamei ela e detalhe que quando eu chamei o myfun função que eu criei eu passei o 5 como primeiro parâmetro e a função eu passei como segundo parâmetro só que no Kotlin você consegue passar uma função como se fosse dentro do corpo da função pai da função origem. Então eu estou só dizendo aqui que ela tem o valor 5. Só isso. Então eu posso ter funções que recebem funções no corpo posso ter funções que retornam outras funções. São conceitos que a programação funcional implementa. acho que eu vou tentar correr um pouquinho mais aqui o tempo está ficando curto vamos aqui para expressions o que a gente tinha na agenda sobre expressions top level vocês notaram que nos exemplos que eu escrevi anteriormente eu não precisei criar uma classe uma classe raiz para criar um método main por exemplo eu fiz tudo dentro de um arquivo só e isso é legal no Kotlin porque não te obriga a ter que escrever uma classe só para ter um método main ou escrever uma classe para você criar uma outra classe dentro para que você possa criar suas abstrações e tudo mais no primeiro exemplo no mesmo arquivo eu criei uma classe de dados uma data class e criei uma função main que instancia essa classe de dados então resumidamente isso é só declarações top level no Kotlin você não é obrigado a criar uma classe uma classe geral que engloba as suas operações dentro as suas subclasses o teu método main e suas propriedades e como é que no Kotlin você consegue fazer interpolação de strings concatená-las de uma forma bem mais prática do que você simplesmente usar o mais no Java para concatenar strings então eu vou fazer um exemplo aqui bem simples de como é que eu posso concatenar strings no Kotlin e eu vou fazer Bom, no Kotlin, para você concatenar strings, você pode abrir uma string normal, como qualquer outra, e usar esse marcador aqui, esse token, que é o dólar. Quem já programou em JavaScript S6, por exemplo, é bem familiar com isso daqui. E ele concatena a string, no final das contas, ele concatena as duas strings aqui. Ele formou um string só, relou com o valor dessa outra string que eu declarei aqui em cima. E se eu tiver um tipo, como por exemplo o person, a única diferença aqui é que quando eu uso o operador ponto, eu preciso colocar ele dentro de um par de chaves. Porque se eu colocar só dessa forma aqui, ele não vai funcionar. Ele vai entender esse cara aqui como se fosse outro string. Então, para o Kotlin, para você fazer a interpolação de strings em atributos de classe, você precisa usar o par de chaves, por exemplo. Vai surtir o mesmo efeito. Basicamente, a interpolação no Kotlin é trivial, é só isso. Return. Vamos falar aqui como é que a gente pode otimizar o nosso return. A gente viu lá que a gente pode criar funções anônimas, que eu posso omitir o return, por exemplo. Mas, por outro lado, eu posso ter funções que têm uma série de condicionais nela, e essas condicionais retornam um valor ou outro valor, por exemplo. Vou criar um exemplo simples de uma função aqui que ela recebe um tipo de moeda, dólar, euro, real, e ela retorna o nome por extenso dessa moeda. Só para exemplificar como é que a gente pode otimizar o nosso return. A gente pode... E aí E aí Pronto Vou apagar isso aqui Vou deixar comentado O que essa minha função aqui está fazendo? Ela basicamente é uma função que tem como parâmetro Uma string e ela retorna uma string E essa string é como se fosse o tipo da moeda Que eu estou informando para ela E aí basicamente ela retorna por extenso O nome de três moedas O real, o euro e o dólar Se você informar uma Uma currency Que não esteja dentro dessas condições Ele vai retornar esse inválido de currency aqui Então eu vou chamar essa função Money E vou passar para ela BRL, por exemplo Vamos ver o que ela vai printar Deve printar real Sempre esqueço de botar esse println aqui Pronto, ela printou real Vamos mudar aqui para euro, por exemplo Deve printar euro Se eu informar alguma outra moeda aqui Ele vai dar erro Ele vai retornar a inválido de currency Como é que eu posso otimizar esse meu Um monte de return aqui Eu posso simplesmente Remover esses returns Posso remover todos os returns E colocar esse return bem aqui Vai surtir o mesmo efeito Melhor ainda Eu posso tirar esse return Transformar essa minha função Uma função Anônima, digamos assim Remover também O O tipo de retorno E ela vai surtir o mesmo efeito Eu posso otimizar os meus returns Dessas formas Posso transformar a minha função Que tem uma condicional de ifs Com um return só No primeiro if Posso transformar a minha função Em uma função Anônima, por exemplo Onde eu omito o tipo de retorno E ponho só um igual aqui Vai surtir o mesmo efeito O for Vou fazer um exemplo aqui Vou falar do switch Porque o for não tem muita diferença Para as outras linguagens não O switch é um pouco mais interessante Porque dá para a gente fazer Essas otimizações que a gente fez Nesse primeiro método aqui O que é um pouquinho mais interessante E o que é um pouquinho mais interessante O que é um pouquinho mais interessante E aí E aí Bom, vou só criar aqui os outros Euro Bom, é... Quando eu declaro meu switch no Kotlin, não é bem com a palavra reservada switch, é com esse when. Esse when quer dizer quando um determinado valor for alguma coisa, então você tem as seguintes opções. Se for BRL, retorna real e assim por diante. Se não satisfazer nenhuma das condições anteriores, retorna esse valid occurrence. É mais limpo do que o if. É mais enxuto até. E também eu posso fazer com a mesma sintaxe que eu fiz antes. Sem usar return, por exemplo. Eu posso simplesmente dizer que essa função é uma função single line, que a gente chama. Onde na real ela tem só esse igual aqui, é uma função anônima, onde eu estou emitindo o tipo de retorno e o return propriamente dito. Então, se eu executar aqui, vai surgir o mesmo efeito. Essa é a sintaxe do switch dentro do Kotlin. Próximo, é o Elvis Operator. O Elvis Operator é uma forma mais fácil de você escrever suas condições ternárias, por exemplo. Para criar uma condição ternária, é bem simples. Vou escrever aqui. O Elvis Operator é uma forma mais fácil de você escrever suas condições ternárias. O Elvis Operator é uma forma mais fácil de você escrever suas condições ternárias. O que é que esse Elvis Operator... O que é que é esse cara aqui? É basicamente essa expressãozinha aqui. Essa interrogação com esses dois pontos. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que, se a minha comparação for verdadeira... Então, eu vou imprimir ela, por exemplo. Se o meu currace for igual a brl, ele vai imprimir ele mesmo. No caso, vai imprimir true, que é o valor da condição. Se não, ele imprimiria inválido. E assim vai. Você pode fazer o Elvis Operator para verificar se um valor é nulo ou não, por exemplo. Eu quero verificar se a minha propriedade, que é no label, ela está nula. Se ela for nula, eu vou atribuir ela mesma ou vou atribuir um outro valor. É um pouco confuso. Você está checando se é nulo, então vai atribuir nulo. Mas você pode usar o Elvis Operator nesses casos também, por exemplo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a interoperabilidade com o Java. Que é basicamente eu chamar código Kotlin no Java e vice-versa. Então, eu vou escrever aqui a mesma classe pessoa. E vou escrever uma classe Java e vou chamar essa classe pessoa lá. Só para a gente ver como é que funciona. Eu vou escrever aqui a mesma classe pessoa.